Foi velado nesta tarde na prefeitura do Rio de Janeiro o corpo de Marcos Vinícius, de 14 anos. Ele foi morto com um tiro ontem durante uma operação da polícia no complexo de favelas da Maré. Os vídeos de moradores mostram a aeronave da polícia, apelidada de Caveirão Voador, disparando contra a comunidade. Além do adolescente, outras seis pessoas foram mortas. No fim da noite de ontem, um protesto fechou a Linha Vermelha, uma das principais vias de acesso à cidade. De acordo com publicação da ONG Redes da Maré, as ruas da comunidade amanheceram com marcas de tiro e restos de munição. Os moradores relatam que casas foram arrombadas e invadidas sem mandado judicial. O que nós vimos ontem é um helicóptero da polícia atirando numa área altamente adensada, num tipo de performance que implica em alto risco de ferimento de civis, numa área contra uma população, não contra criminosos, mas contra a população, e impondo um protocolo que é totalmente legal. Uma criança indo para a escola foi alvejada no meio de um tiroteio. Ah, mais um tiroteio na favela, mais seis pessoas mortas, uma criança ferida, isso são efeitos colaterais de política de segurança? Eu acho que não, eu acho que é possível a gente como sociedade dizer isso não pode acontecer, poderia ser meu filho, poderia ser o filho dos meus amigos, e é uma criança que está na escola e é o Estado que tem que protegê-la. Na manhã de hoje, alunos e professores da escola de Marcos Vinícius fizeram uma manifestação e uma adolescente foi agredida por um policial. Na porta do Instituto Médico Legal, a mãe do menino, muito emocionada, mostra a blusa ensanguentada que ele usava no momento do disparo. A mochila do meu filho, olha o sangue dele aqui, aqui dentro do genal, essa roupinha eu trouxe, e se liberasse o corpo eu iria vestir ele, mas o meu filho está sendo o primeiro a fazer autóxia, para poder liberar ele logo, entendeu? Então vamos liberar ele para a gente poder saber aonde vai acontecer o que a gente vai poder fazer, então a gente vai dançar.